Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como prometido, hoje eu trago para vocês as minhas comprinhas de óculos da China. A maioria dos óculos que eu vou mostrar aqui para vocês foram no site do Aliexpress e acho que um ou dois foram no site do Ebay. Eu vou deixar todos os links para vocês que estiverem disponíveis aqui abaixo para vocês darem uma olhadinha se vocês tiverem interesse. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like de vocês e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho que toda semana eu estou postando um vídeo novo. Então se você quer ver esse vídeo, bora lá comigo! Então pessoal, antes de começar esse vídeo eu quero dizer assim, eu compro óculos da China, eu não sei a procedência, muitos vendedores dizem que tem proteção solar, Eu nunca levei para saber na ótica se tem ou não, mas eu uso mais por questão para tirar fotos ou não, não em questão de proteger até porque eu não fico exposta ao sol por tanto tempo. Então já deixando claro isso, fica da responsabilidade de cada um querer comprar ou não. Então, o primeiro óculos que eu vou mostrar para vocês é um óculos que eu comprei do site do Ebay, eu acredito que ele tenha sido o único que eu comprei lá, que estava o precinho mais em conta, que é o mais recente que eu tenho agora, que é esse daqui, esse redomínio. E eu gostei bastante dele, eu acho que ele fica bem bonito para fazer vários looks e compor várias fotos, eu achei ele bem bonitinho. Eu estava precisando de um óculos preto porque o último que eu tinha quebrou, caiu, já fazia um ano que eu tinha ele. E esse eu gostei bastante, apesar dele ser bem pequenininho, mas eu gostei muito, o precinho dele também está muito bom, eu vou deixar passando aí para vocês. E ele veio nessa caixinha aqui, ó, todos os óculos que eu pedi, eu não fui taxado em nenhum, e ele veio com esse paninho aqui também. O próximo óculos que eu pedi, todos os próximos, vai ser do site do AliExpress, então eu não vou ficar repetindo. Foi esse daqui, eu já tenho bastante tempo ele, já tenho bastante foto. Acredito que quem já me segue lá no Instagram já viu muita foto com ele, e eu gosto bastante dele, porque ele é uma cor bem diferente. E eu achei ele muito bonito, como ele é essa cor azul, dá um contraste bonito nas fotos, depende do filtro que eu coloco, ele fica parecendo que é verde. O preço dele também estava bastante em conta, ele só não veio com a case. Mas como eu já tenho bastante cases que eu comprava de outros óculos, então para mim não teve problema. Mas se vocês quiserem, lá também tem outros vendedores que vendem com a caixinha, é um pouquinho mais caro. Mas os preços dele sempre é bem baratinho. Faz bastante tempo que eu tenho ele, e em questão de qualidade ele está durando muito, ele não fica folgado, e eu gosto muito dele. E o próximo óculos é esse daqui, a qualidade dele já é superior, porque assim, a lente dele é de vidro, e também a armação, ele é de metal, não é de plástico. Ele é um pouco mais caro, mas vale a pena, geralmente esses tipos de óculos duram anos. Eu digo isso porque eu tenho outro óculos, que eu até não sei onde eu guardei, mas que dura anos, que ele também é de lente de vidro. Só tem que ter cuidado para não cair. Ele é essa armação aqui, ele também é bem bonito, eu pedi nessa cor rosa, ele tem várias cores lá, tem na cor preta também, se você quiser. Tem também na cor marrom, aquele degradê, eu gosto muito dele. Ele vem numa bag de pano, no momento eu esqueci na casa da minha irmã, mas eu vou colocar a foto aí para vocês darem uma olhadinha. Do mesmo vendedor, eu comprei outro óculos, que eu queria bastante, que também é espelhado. O modelo aqui era um modelo que eu queria bastante, e eu escolhi o meu na cor cinza, que eu que ainda não tinha, e eu peguei esse daqui, ele também tinha outro. Se vocês quiserem preto, não quiser ser polarizado, eles também tinham. Eu gostei bastante, a lente dele é de vidro e armação de metal, então ele vai durar bastante. Ele também vem na caixinha, é o preço mais caro esse, mas vale a pena, é um vendedor disso que tem proteção. Como eu falei no início do vídeo, não levei nenhuma ótica para saber. O próximo óculos foi um óculos que eu ganhei, que eu acho muito estiloso. Eu gosto mais para fazer fotos, ou para levar para a praia, para fazer fotos também. Não para usar no dia a dia, porque não é muito meu estilo para usar assim em dias normais. Mas eu acho ele muito bonito, também tem fotos no meu Instagram. Eu gosto bastante desse modelinho de gatinho, acho que me favorece. E ele é bem bonito, e ele é vermelho, você vê tudo vermelho quando você coloca. Então, eu acho que é muito legal para você ir para a praia e compor vários looks. Eu gostei muito, ele também é muito bom, é bem apertadinho, não é folgado. As lentes é de plástico, não é de metal. Ele não veio na caixinha, mas ele veio bem embaladinho no plástico bolha. Então, eles têm bastante cuidado, não veio arranhado. E eu gostei também bastante desse daqui que eu recebi. O próximo é um preto e um cinza, só que o cinza eu dei à minha irmã, que ele era espelhado também, mas é o mesmo modelo, que é esse daqui. Já faz bem um ano que eu tenho ele, ou um ano e meio. Ele é bem fraquinho, esse daqui realmente, ele é bem descartável. Eu usei bastante ele para fazer bastantes looks, e ele já está folgado, ele já está bem aberto. Então, qualquer coisa, ele cai assim. Então, esse é bem descartável, esse eu não gostei muito, mas eu usei bastante, pagou o valor. Mas eu poderia ter pago um pouquinho mais e ter pegado uma qualidade melhor, mas vale muito a pena, assim, pelo preço. E o modelo dele eu gosto bastante, eu acho que combina bastante com o meu rosto. O próximo são óculos de grau que eu pedi. Esse daqui eu tive que arriscar, assim, porque óculos de grau é um pouco complicado. Assim, para você saber se dá certo com você, porque é uma coisa que você vai usar sempre. Então, aí eu errei. Assim, eu não gostei da primeira armação que eu peguei. Eu peguei essa armação aqui, ó, eu achei que ela fosse maiorzinha. E ela tem, assim, uns detalhes de oncinha. Ela também tinha preto. Assim, a armação, ela é bem boa, bem firme, bem grossinha, ó. O que eu não gostei, eu não sei. Eu achei que ficou pequena para mim, eu não sei explicar, mas eu não gostei muito. Essa daqui veio na caixinha também. Vem todas nas caixinhas, assim, ó. Ou na caixinha, assim. Tem muitas caixinhas aqui para mostrar para vocês, mas a maioria é assim. E o último óculos foi outro que eu pedi. Eu queria essa armação aqui, que é parecida com o outro, só que é maior. E esse daqui eu mandei colocar grau, que eu ia colocar no outro, mas o outro eu achei que ficou pequena. Então, essa daqui é a que eu uso. Ela tinha na cor prata, preta e essa dourada. Eu peguei na cor dourada, já faz uns sete meses, eu acredito, que eu uso. Não uso sempre, porque eu não sou muito acostumada de usar. Inclusive, tem que estar me policiando para estar usando. Ela é assim, grandinha mesmo, é o modelo dela, grande. Mas eu achei melhor do que a outra, que ficou muito pequena, eu não sei. Me digam aí o que vocês acharam, se ficou muito estranha. Eu não sei, eu também não sou acostumada a usar óculos. Eu fico me achando muito estranha. Dificilmente eu uso, uso mais para ler. Mas eu gostei bastante em questão da qualidade. Dá para você comprar uma armação lá, que não é tão cara. A armação não é vagabunda, ela é uma armação muito boa. E você pode levar para a ótica para colocar o seu grau lá. E assim que eu fiz, ficou bem mais barato. E também eu posso estar escolhendo vários tipos de armação, que lá tem vários tipos para vocês escolherem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esses são os meus óculos. Tem outros que eu também comprei lá, só que já estão bastante velhos, quebrou. Mas eu gosto muito de estar comprando lá. Inclusive, tem até um para chegar, que eu comprei em outro site novo, um site que ainda não trouxe aqui para vocês. Mas assim que chegar, eu venho falar para vocês desse novo site, que é um site muito legal, que vocês não pagam frete. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixa o curtir de vocês e comenta aí o que vocês acharam, o qual vocês acharam mais bonito. E também eu vou deixar o meu Instagram, qualquer coisa, qualquer dúvida. Você vai me chamar lá pelo direct, que eu respondo a vocês. Me segue lá, comenta lá na última foto que você veio através desse vídeo, que eu vou stalkear lá você também. É isso, muito obrigada por assistir até o final. Um super beijo e fiquem com Deus.